Ah, eu tenho nada pra fazer. O telefone tá tocando! Vamos ver. Alô, quem é? Quê? Uma festa fantasia! Sim, eu vou, eu vou! Tchau! E eu já sei qual robô vou fingir. É a da... Sininho! E ela bate as alas. Olha que linda! Eu vou chamar a mamãe. Mamãe! Mamãe! Foi meu filho, mamãe! Meu Deus do céu, Valentina! O que foi? Eu tenho uma festa fantasia, mamãe! Mas que festa, Valentina? O seu quarto tá uma bagunça. Parece que passou um furacão por aqui. Mamãe, a Thaís, ela me chamou pra festa fantasia. Eu tenho que ir agora! Claro que não, né? Primeiro a gente vai ter que arrumar toda essa bagunça, né? René, ele tá meio bagunçado, né? Já que eu baguncei, eu vou ajudar a senhora a arrumar pra arrumar mais rápido! Então vamos arrumar? Ótima ideia, tá, mocinha? Porque você bagunçou, então você vai me ajudar. Tá. Então pode ser assim? Eu arrumo e a senhora aspira? Claro que sim! Pode ser! Vamos lá, depois você vai se arrumar pra ver a sua festa. Vamos! Vamos! Vamos pegar o aspirador. Vamos lá! Hum! Que legal! Então, mãos à obra! Aspirar esse tapete! Olha só! Uh! Obrigada! Uh! Tchau! 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 E agora eu vou limpar o tapete de unicórnio! Hum! Tá ficando limpinho! Agora eu tô arrumando tudo! Uh! Agora outro! Tchau! 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 Uh! Um arrago! Uh! Ufa! Terminei de aspirar! Ufa! E eu te arrumar! Então! Eu posso já me arrumar? Claro que sim Vamos lá Qual fantasia você vai usar hoje? A da Sininho Uau, que linda essa Sininho Mamãe, olha a mágica que ela faz Ai, a Sininho é uma das minhas princesas favoritas Então, Valentina, será que você tem a fantasia da Sininho? Eu acho que sim, mamãe Porque a senhora comprou todas as fantasias da princesa Que tinha o meu tamanho Então vamos ver Aqui não é Essa não é Essa aqui não é Não, essa aqui é linda, Cleota Essa aqui é da Valente Rapunzel Essa aqui é quem? Essa aqui? Ah não, é Tiana Vamos! Uau Que linda Você vai ficar maravilhosa nesse vestido, Valentina Sim Então, vamos rodar Yes Uuuu Uuuu Iuuu Iuuu Ai, eu amei E agora? Hum Falta maquiagem É mesmo, Valentina Agora é hora da maquiagem Vamos! Hum, hoje eu quero ver a maquiagem que você vai fazer Porque você sempre arrasa na maquiagem Então, você vai usar que cores? Eu preciso de sombra dourada e um pouquinho de marrom Hum, você tem o dourado? Tenho Hum É aqui e aqui Aqui tem o dourado Olha aqui o dourado Tá muito lindo, Valentina E tem outra coisa no morango Que eu vou mostrar Um, dois, três E já Uau Esse blush e esse... Ai, esse prata tá lindo, Valentina Eu vou botar Agora, vamos começar Ai, nossa O outro olho tá muito bonito Agora Eu vou passar só o marronzinho Que é só o listinho assim Mas eu já termino os dois olhos do dourado Ficou lindo, hein? Tá arrasando, Yane, Yane Eu vou pegar outra sombra Que tenha o... Marrom Marrom É, esse daí dá mamãe, né? Dá mamãe Gente, eu vou pegar bem pouquinho Porque esse marrom aqui É muito forte E olha aqui, gente É só uma listrinha, ó Só uma listrinha por cima do dourado Eu nem consigo ouvir Pronto Eu tirei o meu gigolet Agora eu vou tentar fazer essa coisa Essa mistra aqui Que eu tô com muito mais deus Tá errado Ah! Gente, eu vou tirar Essa coisa marrom Porque olha como ficou bonito o dourado E olha como ficou do marrom Eu vou botar em vez do marrom Sabe o quê? Brilho Porque o marrom é muito forte E é feio Porque sempre tem que ter glitter E feio Todos os lugares Agora Vamos colocar o glitter E eu E eu tava limpando aqui Pra não ter perigo de Pegar uma Uma sombra escura, né? E é Esse aqui O prata E eu vou pegar Só assim, ó Pra não ter perigo de É Mudei de ideia Mudei de ideia A pessoa muda de ideia Na mesma hora Agora vai ficar bonito De qualquer jeito Deixa eu me se borrar Ai que lindo Ai meu Deus Eu faço muito que isso Vou dar Gente, será que eu errei? Olha como é que ficou do igual Por que eu tô com essa mão na boca? Em 3 2 1 E Olha isso aqui Ai, nossa Tem muito no meu nariz Tem muito no meu nariz Ai, ai Mas gente Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Eu vou passar O batom Mas tá ficando muito linda, filha Eu só passei só pra Ver se fica bonito Ela também tem a laçãzinha do rosto Bem rosinha, Valentina Então eu tenho que passar o plush Aqui o pincel Tem um lipidinho Gente E agora eu vou botar o plush Porque ela tem Então também tem o que botar, né? Só Tá vendo? O pigmentamento O toque mágico que não pode faltar Mais brilho Isso parece aquele Pó de pilim-pipim Que ela usa pra voar, Valentina Nossa, vai ficar toda brilhosa Tá bom, né? Exagerada Mostra a maquiagem pro pessoal Como ficou linda, gente Ficou muito linda E agora E agora Olha só o que eu trouxe pra você O que? A sua farinha Obrigada, mãe Olha a minha farinha Mas falta um detalhe Deixe o seu like Sim Isso Se inscreva no canal Sim Se não se inscrever Não vai ter vídeo novo pra vocês E eu vou voltar com a peruca vestida usada colocada Colocada Gente Gente, eu já tô prontinha Olha aqui Dá uma voltinha, filha Uh Ficou linda Muito linda Gente Quem gostou Tem que curtir o vídeo, né, Valentina? Sim Você está chorando, Valentina? Hum Já sei Olha o que eu trouxe pra você Sim Obrigada Obrigada Agora pode se arrumar Tá bom? E aí Eu não tenho nem matiário, nem nem nada pra botar no meu cabelo. Calma, Valentina, vou resolver isso, tá bom? Pronto, filhinha, agora se arruma aí que eu vou fazer minhas coisas, tá bom? Não, vem aqui. Como é que tem que fazer arrumar a casa, viu? Vamos lá. Lula. Lula. 決ou O que vai, Valentina? Eu não tenho sapato Deixa comigo Pronto, Valentina Agora é só escolher Pronto, Valentina O que foi, Valentina, agora, hein? Você quer esmalte? Sim Tá, bom, só um instante Obrigada, mamãe Eu amei, super amei Agora é só escolher a cor Tchau Qual que eu vou pegar? Já sei Esse Acabei Agora eu vou guardar os meus esmaltes Mas eu nem tenho bolsa Já sei Eu não tenho bolsa Bolsa? Um momento Um momento? Olha o que chegou Um, dois, três, quatro Que legal! Olha a vista piscar De vento Eu vou me olhar no espelho Eu vou me olhar no espelho Ai, que medo desse botão Que legal! O que foi, meu amor? Eu fiz maquiagem Maquiagem? A mamãe resolve Tcharam! Olha só isso Ó, isso Essa A minha espelha linda Essa Essa aqui também Essa E essa Agora você fica bem linda A minha espelha linda A minha espelha linda Olha só isso Agora eu vou Eita Eita Em Ah, não é? Oh, Senhor! Oh, Senhor! Tchau, tchau!